A Internacional está de volta ao G4 da Série A2. O Leão venceu o Oeste na sexta-feira no Limeirão e os resultados da rodada foram excelentes. O jogo, transmitido ao vivo pelo Sport TV, tirou boa parte do público e apenas 1.400 torcedores estiveram no Major Levy. Quem compareceu pôde ver um dos gols mais bonitos do estádio. Era um confronto direto, o chamado duelo dos seis pontos. O Oeste, até então em terceiro lugar, vinha de duas derrotas seguidas em casa. A Inter, por sua vez, vinha de quatro vitórias seguidas em casa só neste ano e contava com o retorno do goleiro Rafael Pim. O primeiro tempo foi de estudos. Ninguém queria se arriscar. A primeira chance da Inter vem nesse chute de Teco. Zé Matheus escapa da marcação, mas cruza forte demais. Rafael Pim, nesta saída, mostra que está 100% recuperado da lesão. A única boa oportunidade surge aos 23 minutos, quando Moisés cruza e Éder Paulista disputa com o zagueiro. O desvio fraco facilita a defesa de Wendel. Na cobrança de falta de Rafael Luz, Tom cabeceia para trás e assusta os leoninos. As emoções estavam reservadas para o segundo tempo. O Oeste volta com os rápidos Marion e Leonardo. Rafael Luz avança pela esquerda e manda esse chute cruzado na rede pelo lado de fora. A resposta leonina vem com o Teco, que dispara esse tubaço para a defesa difícil de Wendel. Na sequência, Éder Paulista manda por cima. Até que aos 22 minutos, um golaço no Limeirão. O zagueiro Diego Baiano recebe de Balardim e dispara esse potente chute no ângulo de Wendel. 1 a 0 Foi seu segundo gol em 14 jogos pelo Leão. O Oeste cresce no jogo e Rafael Pins segura o chute de Marion. Outra vez Marion, ex-atacante do Atlético Mineiro. A entrada de Pedrinho melhora o time de Itápolis. O reserva tem boa oportunidade. Medina entra na Inter e já risca. João Valim decide retrancar de vez a sua equipe, com as entradas de Ricardinho e Luiz Roberto. Ou seja, a Inter termina o jogo com quatro volantes. Os minutos finais são dramáticos. Com o Oeste em cima da Inter, em busca do empate. Mas ficou nisso. Vitória leonina por 1 a 0. Em casa, agora são 17 jogos de invencibilidade, com 11 vitórias e 6 empates. Foi também a nona partida da equipe leonina em 30 dias. Ou seja, uma média de um jogo a cada 3,33 dias. A gente era sabedor da equipe que ia enfrentar. É uma equipe muito qualificada. Estudaram muito a gente. A gente também fizemos o nosso dever de casa. Trabalhamos muito bem a semana e saímos daqui com os três pontos. Você tem aproveitado bem as chances aí, né? Ganhou a posição titular e não saiu mais do time. É, tenho que agradecer ao professor João Valim e a todo o grupo nosso que é muito bom. Um grupo muito competitivo. Eu entrei e estou conseguindo manter um rendimento muito alto lá e também estou conseguindo manter minha posição ali. Espero continuar, ficar tranquilo, focado. Porque tem muita coisa pela frente ainda. Você estava pertinho do Diego ali na hora da bomba que ele soltou ali. Que golaço, né? Nossa, você foi feliz demais. Tem que parabenizar muito ele. Estava merecendo muito esse gol pela dedicação que ele tem durante os treinos. Um moleque muito esforçado, dedicado. Mereceu muito e que golaço. Um jogo muito difícil, onde a equipe do Oeste, bem inteligente, vieram para tentar empatar com a gente. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer aquele gol para ajudar a nossa equipe. Quem acompanha você nos treinamentos e também nos jogos sabe que você tem um chute muito forte de canhota. Mas esse de hoje foi na veia e no ângulo. Sim, sim. Eu venho ali trabalhando com meus companheiros. Sempre que posso. Que agora está vindo o jogo, sequência de jogo. Mas sempre venho trabalhando para poder aprimorar, ajudar a minha equipe. A Inter de volta ao G4 da Série 2, mas agora pensamento total na Copa do Brasil. Mais um jogo complicado, quarta-feira contra a Ponte Preta em Campinas. Sim, a gente vai lá com os pés no chão. Para buscar a vitória contra a grande equipe da Ponte.